Boa tarde a todos, a todas também. Quero agradecer mais uma vez a lembrança pela escola para que pudesse estar aqui num momento bastante especial para falarmos sobre uma justiça que pode muito contribuir com medidas antirracistas. Então, nós vamos aqui, ao longo deste webinar, conversar um pouco sobre identidade no Brasil, sobre a condição do negro hoje e, no final, nós vamos propor algumas medidas, algumas reflexões sobre como sermos antirracistas. É claro que eu preciso aqui me identificar, para além de nome, cargo, entre outras questões, me identificar como um homem negro que se propõe, no espaço em que eu ocupo, discutir a questão racial. Não de forma exclusiva. É preciso registrar que o lugar de discutir racismo, o lugar de falar sobre racismo, é de todos nós. e a iniciativa da escola diz muito sobre isso. O racismo é uma questão, e eu não vou aqui qualificar como problema, mas é uma questão de todos. Todos nós somos parte desse problema e todos nós temos muito o que contribuir com esse problema. Quando a gente fala de antirracismo, nós vamos procurar discutir aqui o que cada um tem de contribuição para mudar um pouco da realidade que eu vou retratar aqui hoje enquanto Brasil e também enquanto Justiça. O quanto que isso é importante para a gente entender o fenômeno chamado racismo estrutural pelo qual o Brasil hoje se revela, pelo qual a identidade do Brasil hoje se revela. E aí nós vamos conversando e, no final, a gente pode debater algumas coisas mais especificamente sobre o tema. Eu vou apresentar aqui, então, uma realidade que vai dividir em três momentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma sociedade pós-escravocata. Como que foi o Brasil da primeira metade do século XX? Como que foi o Brasil na segunda metade do século XX? E o Brasil de hoje? São três momentos importantíssimos para a gente entender por que hoje é preciso, mais do que nunca, falar de uma justiça antirracista. Por que isso é importante? Importante também que tenhamos mentes e corações bastante abertos para a conversa, para a discussão que a gente vai fazer aqui hoje. É preciso registrar que não há, pelo menos de minha parte, nenhuma discussão revanchista, nenhuma discussão radicalizada, nenhuma discussão que não tenha o fim de chamarmos todos para assumir, não só um lugar de fala, mas um lugar de ação também contra as desigualdades que foram construídas a partir da raça no nosso país, no nosso Distrito Federal, na nossa quadra, até bem pertinho aqui das nossas casas. É sobre isso que nós vamos tentar discutir aqui um pouco hoje. Bom, então nós vamos começar aqui, nós vamos começar aqui discutindo um pouco deste Brasil, que foi um país que ostentou mais tempo de escravidão do que de pessoas livres. Então nós temos aqui uma sociedade pós-escravista, pós-escravagista. E eu inicio aqui fazendo uma provocação, sociedade pós-escravista, pós-escravagista é uma sociedade necessariamente pós-racista. aqui, pessoal, a gente precisa, desde logo, abordar uma distinção que faz muito sentido para a gente discutir algumas coisas aqui. Porque você pode pensar assim, poxa, como é que originou tudo isso? Que ideia é essa de raça? Talvez quando eu falo de uma sociedade escravagista, uma sociedade que teve... Muito bem. Então aqui, para a gente demarcar alguns conceitos e compreender algumas coisas, ao tempo da sociedade escravagista, de uma sociedade de escravidão, a gente tinha a construção da raça delineada a partir do biológico. Então os europeus, sobretudo, buscando ferramentas para a expansão capitalista das suas economias, entre outras coisas, busca em África um sujeito que, em razão da cor da pele, demarca uma diferença e uma diferença capaz de estabelecer uma subordinação. Então a gente começa com a ideia de raça levando em consideração os aspectos biológicos, a cor da pele. E isso vai servir muito para o entendimento das relações sociais no Brasil. Mas hoje, e aí a gente sempre tem alguns questionamentos acerca de, poxa, é possível a gente falar de um Brasil racista uma vez que a gente não tem raça? É possível falar de racismo ou ficar falando de raça se a raça é humana? Então, toda vez que nós vamos debater questões raciais, esse argumento sempre aparece, sempre na finalidade de se qualificar muito aquilo sobre o que nós vamos conversar. Então, inicialmente, a gente vai considerar esse conceito biológico de raça, mas hoje, vamos considerar o conceito sociopolítico de raça. um conceito sociopolítico de raça que delimita um grupo e sobre esse grupo o Estado e a sociedade vai empreender uma sistemática discriminação, um sistemático controle para o acesso de os bens coletivos, os bens sociais. Essa sociedade, que passou, então, 380 anos de escravidão, termina esse período de maneira bastante tardia. o Brasil foi os últimos países do mundo a findar a escravidão e aí começa o processo de uma sociedade pós-escravagista. E o que a gente tem no Brasil pós-escravidão? No Brasil pós-escravidão, nós temos um trabalho hercúleo, um trabalho bem pesado de um senhor chamado Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues. Esse sujeito, então, vai investir muito na produção de uma pseudociência que levava em consideração estudos, que empreendia estudos sobre raça. Percebam vocês que, ao tempo em que o Brasil termina a sua escravidão, iniciando o período republicano, nós tínhamos, em números, um milhão de negros. E, em população, porque, oficialmente, a população era só de brancos, não contava os negros, nós tínhamos 800 mil pessoas brancas. Então, nós tínhamos mais negros do que população oficial segundo o Estado à época. E, ali, claro que surgiu uma preocupação muito grande desse Brasil republicano, desse novo Brasil, quanto à sua identidade. Como é que ia se constituir a identidade do Brasil? E é preciso registrar que, na Europa, do fim do século XIX, nós estamos estudando, investindo muito em eugenia. Nós estamos estudando sobre melhoramento das raças. E Nina Rodrigues vai pegar, vai se apropriar dessas teorias biologizantes europeias do fim do século XIX e vai começar a estudar as raças no Brasil. Claro que o tema do nosso encontro aqui não é Nina Rodrigues. Portanto, eu trouxe aqui apenas suas principais obras e ensaios para a gente ter uma noção sobre o que esse sujeito estudava e o que isso significou para as relações sociais raciais da primeira metade do século passado. Só para ter uma ideia, olha o que escrevia Nina Rodrigues. Ela escreve em 1890 os mestiços brasileiros. Em 1890 ainda escreve sobre a antropologia patológica. Dois pontos. Os mestiços. Em 1894 tem uma obra muito forte que chama Raças Humanas e a Respondicional no Brasil. Aqui Nina Rodrigues faz estudos tentando convencer, tentando demonstrar que o negro possui um desenvolvimento mental inferior, retardado e que esse negro precisaria de uma proteção especial do Estado. Esse negro não era um sujeito civilizado, portanto, tinha uma relação bastante diferenciada com as leis penais, com a proteção das outras pessoas e dos seus patrimônios. E, portanto, nós precisávamos protegê-los com um código penal diferenciado. Seguindo, ele escreve ainda, preocupado com a questão do negro perigoso e aqui eu preciso já começar a dizer a vocês que é desse momento que nós começamos a construir os estereótipos. É aqui que a gente começa a compreender por que que hoje nós atravessamos a rua, sobretudo se for à noite, um lugar não muito iluminado, quando nos deparamos com o negro vindo em nossa direção, sobretudo com o homem negro. Aqui a gente começa a perceber de onde se formou no Brasil, claro que já o tempo da escravidão, os negros eram considerados selvagens, brutos, não civilizados, entre outras coisas, mas aqui no início do século, na passagem do século, nós estamos construindo cientificamente um padrão de estereótipo, um padrão de periculosidade para o homem negro. então aqui nós estamos iniciando aqueles... E aí a gente vai falar assim, poxa professor, poxa Fábio, mas já tem aí 120 anos que o sujeito estava estudando esse tipo de coisa. Nós vamos perceber ao longo da nossa discussão aqui hoje que essa história parece muito aquela situação de um grupo de amigos meus que foram... Na época eu trabalhava no Banco do Brasil e a gente fazia muitos cursos de formação e o meu instrutor, ele gostava muito de pegar questões do dia a dia, questões práticas para poder demonstrar os aspectos teóricos dos nossos estudos lá em metodologia e tudo mais. E certa vez eles foram para um restaurante e durante o almoço o prato principal foi um peixe servido sem cabeça. E aí aquilo chamou a atenção do meu instrutor e dos demais presentes e foram até a cozinha perguntar para a chefe por que o peixe foi servido sem cabeça. A chefe então disse que ela serviu o peixe sem cabeça porque a mãe dela assim o fazia. Eles então foram procurar essa mãe e aí a mãe disse olha, minha avó fazia assim e eu continuo fazendo assim. É claro que eles não iriam procurar de infinito as pessoas que provavelmente não estariam mais vivas. Mas o que eu quero dizer é que nós vamos construir que a gente precisa compreender aqui sobre as representações sociais. Uma vez construída uma representação social assimilada em uma cultura ela precisa de um processo de desconstrução para que nós tenhamos transformação para que nós tenhamos mudança de paradigma. E se a gente pensar que no Brasil a gente não teve em nenhum momento nenhum processo educacional buscando essa desconstrução eu posso afirmar com toda a tranquilidade que aquele mesmo negro concebido por Nina Rodrigues como um sujeito perigoso como um sujeito selvagem como um sujeito intelectualmente rebaixado como um sujeito que deveria ter uma proteção especial do Estado perpassa a história do Brasil perpassa essa história e eu vou trazer mais alguns elementos para vocês perceberem que esse peixe da cabeça cortada é reproduzido até hoje já adiantando aqui isso é em 1896 mas em 1941 a gente tem uma lei penal tratando do crime de vadiagem só para registrar o vadiu ao tempo só podia ser o negro uma vez que o Brasil importou milhões de imigrantes para poder branquear a população brasileira então nós não estávamos falando de um vadiu branco e depois a gente vai ter hoje na atualidade por exemplo a lei de drogas que podem confirmar um pouco desse sujeito criminoso desse sujeito perigoso e outras tantas decisões judiciais que a gente pode olhar e ver a demarcação que tem enquanto raça inclusive eu trouxe aqui para resumir a história uma pesquisa feita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sobre condenações por tráfico de drogas então esse peixe sem cabeça a meu ver essa tradição essa representação social do homem perigoso do homem negro perigoso perpassa a sociedade brasileira e nós vamos ver porque que isso é construído porque que isso é mantido alimentado na cultura embora em algum momento alguém vem dizer que nós passamos experimentamos uma democracia racial nós vamos aqui também tentar demonstrar que foi um engodo bom seguindo aqui a nossa discussão com o Ina Rodrigues tem mais algumas obras dele aqui A Medicina Legal no Brasil de 1895 O Animismo Fetichista dos Negros Baianos de 1896 Ina Rodrigues ele foi da Faculdade de Medicina da Bahia além da Faculdade de Medicina da Bahia nós tínhamos também a Faculdade de Medicina de São Paulo duas grandes instituições voltadas para os estudos eugênicos os estudos de raça do início do século XX depois ele vai escrever em 1897 A Loucura Epidêmica de Canudos depois Antônio Conselheiros e os Jagunços a obra de 1899 é interessantíssima a obra de 1899 fala sobre micissagem degenerância degenerência e crime então ele coloca muito disso em 1902 ele escreve Atavismo de Paranóia e por fim Os Africanos no Brasil que vem ser publicada em 1933 é uma obra um pouco mais a publicação veio depois nós vamos então nesse momento da formação da identidade do Brasil ter como parâmetro ter como princípio a ideia do perigo da necessidade do perigo da necessidade aqui eu tenho uma tela aqui que coloca para a gente o seguinte essa visão poligenista da humanidade influenciou os pensadores do Brasil em condenar o cruzamento interracial porque eles acreditavam que tal cruzamento ocasionaria a perda da pureza do sangue da raça branca e superior e produziria seres inférteis incapazes os denominados sem raça e por consequência comprometeria nesse modo de pensar o caráter civilizatório do povo brasileiro então esse é o retrato do Brasil do início do século o perigo da mestiçagem esse perigo de misturar essas raças como é que nós trataríamos disso então lá inicialmente a gente vai ter um processo de separação nós vamos ter um processo de separação diferentemente de países como Estados Unidos e África do Sul que adotaram medidas políticas medidas legais e oficiais de segregação de apartheid o Brasil não adotou isso de maneira oficial mas acabou que adota de maneira não oficiosa não oficial por exemplo com medidas sanitaristas se nós observarmos as medidas sanitárias do início do século XX são medidas que buscam separar essas raças controlar inclusive a questão de natalidade favelizar esses negros para não ter o risco do cruzamento mas aí isso não vai ser possível a gente vai ver que essa medida essa política vai ser uma política muito complicada e aí nós vamos começar um processo que muitos vão dizer aqui nós vamos ter várias narrativas uns vão dizer que foi um processo super interessante positivo porque visava construir a futura democracia racial e outros e outros vão dizer que o processo na verdade era um processo genocida no sentido de branquear a população nós vamos misturar essa população branqueando-a e mantendo a raça melhor mantendo a raça branca mantendo a raça superior então essa ideia de mixigenação ela é não essa ideia de mistura não é uma ideia que nós vamos ver depois por pensadores como Florestan Fernandes entre outros que não tem nada a ver com um patriotismo e uma formação de uma identidade mais plural pelo contrário a ideia de formar uma nação branca e tanto é verdade que o Brasil vai buscar muitos e muitos e muitos imigrantes para poder fazer parte para poder construir esse padrão de nação que estaria ainda sustentada nessa superioridade aqui nós temos o Skidmore falando sobre a tese do branqueamento então é um autor que reforça isso que estuda isso quando ele trata das medidas votadas pelo governo brasileiro de trazer estes imigrantes por exemplo e trazer outros sujeitos aqui tem os dados sobre os imigrantes e a gente vê por exemplo como que eles influenciaram em São Paulo o processo de branqueamento da população então aqui nós vamos ter que no final do século XIX as primeiras décadas do século XX São Paulo atingiu 70% dos mais de 5 milhões de imigrantes que vieram para o Brasil nós temos entre 1820 e 1903 cerca de 1 milhão e 140 mil italianos 549 mil portugueses e assim vai qualificando entre os anos de 1904 e 1972 portanto século passado nós vamos ter um desembarque aqui no Brasil de 1 milhão e 240 mil portugueses italianos espanhóis japoneses e alemães esses números aqui são para dados do IBGE então a gente vê veja dá para pensar dá para poder ter uma ideia de como que o Brasil que tem ali mão de obra liberta mão de obra disposição 1 milhão de negros importar imigrantes então não não se veja sendo que esses negros até aquele momento serviu para as fazendas serviu para a mão de obra de uma hora para outra o Brasil muda essa política e essa política importante ser entendida que no primeiro momento ela era mudada porque os os ex os ex escravacatas não pretendiam aliás uma das causas da queda do império foi a abolição da escravidão sem indenização então havia e de fato ocorreu muito casos em que os senhores de escravo não promoveu uma efetiva libertação dos escravos havia no momento no período muito inclusive judicializada aqui a gente começa a falar um pouquinho do papel da justiça havia muitas medidas judicializadas no sentido de o senhor do escravo manifestar a vontade de ter a guarda de um filho de um ex escravo conseguia essa guarda na justiça e ele então mantinha a família daquela criança ali na sua fazenda aceitando qualquer condição de trabalho para não ter de separar do filho então a gente teve isso no período posterior e aí claro com a medida do bancamento a gente ia ir também para negar emprego trabalho e para essas pessoas a gente traz os imigrantes e a gente vai então alcançar esse desiderado aqui eu tenho uma anúncio de jornal para confirmar para vocês veja que essas medidas todas elas estão caminhando a gente costuma dizer que a década de 20 30 e 40 no Brasil foram as décadas mais racistas foram décadas décadas severamente racistas por quê porque a gente tinha um trabalho intelectual a gente tinha um trabalho de eugenistas a gente tinha o trabalho da polícia o trabalho do direito o trabalho da justiça tinha um empreendimento forte com relação à questão da raça e aí aqui tem um recorte de jornal para a gente ver como é que estava caminhando nós temos aqui recomendação do chefe de polícia aos delegados o chefe de polícia recomendou a todos os delegados distritais que intensifiquem a repressão à vadiagem e aos desocupados processando-os de acordo com o artigo 59 da lei de contravenções penais aqui a gente vai ter claro o recorte de quem era esse vadio pense em 1941 nós estamos ainda num boom claro que nesse período nós já tínhamos diminuído bastante a imigração com a crise de 1929 com a crise do café nós diminuímos muito o processo migratório e imigração na verdade para o Brasil mas nós nós tínhamos muitos estrangeiros muito europeus no Brasil então era era bem difícil a gente encontrar um europeu ou né os japoneses também vieram para cá que tivesse perambulando pelas ruas sempre pelo contrário os imigrantes brasileiros receberam terras receberam incentivos do estado enquanto que os negros no ano de 1850 recebeu já pensando recebeu como medida do estado que recebeu medidas aproximando do fim da escravidão o que os negros receberam do estado foi a proibição da aquisição de terras pela lei de terra de 1850 por exemplo então a gente tem e eu estou colocando esses dados para nós entendermos um pouco das relações sociais no Brasil viu pessoal bom então aqui a gente tem esse cartazinho e aí depois a gente vai partir para um outro processo que é a questão do mito da democracia racial aqui a gente já está numa fase que assim bom nos parece que não deu certo a ideia de separar a ideia do branqueamento ainda não está tão consolidada e ela não tem prejuízo se nós de certa maneira adotar um tipo de postura do mito da democracia racial aqui eu coloquei a foto de Gilberto Freire é evidente que na obra de Gilberto Freire Casa Grande de Senzala não existe nenhuma passagem com a expressão democracia racial e ele não pensou nisso mas Gilberto Freire vai ser um autor que contribui um pouco com isso à medida que ele romantizou um pouco as relações que existiam durante o período da escravidão a obra de Gilberto Freire Casa Grande de Senzala é de 1933 e o Gilberto Freire ele vai ter algumas passagens que são passagens bem bem mais digamos assim autênticas no sentido daquilo que nós estamos aqui buscando investigar como por exemplo quando ele trata da mulher negra tem uma passagem em Casa Grande de Senzala que ele fala sobre a mulher negra que era tida ao tempo da escravidão pelas suas características corporais características físicas a responsável pela sedução a responsável até mesmo pelos estupros que sofriam pelas violências que sofriam e tudo mais e claro que ele não está dizendo que isso era algo que era a responsabilidade dessa mulher negra mas ao fim ao cabo não era bem exatamente esta situação da mulher negra no tempo da escravidão é preciso registrar que essa mulher negra além de servir a Casa Grande ela servia a patroa com serviços domésticos e servia também o senhor com serviços sexuais além de ter que submeter as violências da patroa quando ela se sentia enciumada por algum elogio do senhor certa vez registra a literatura que uma senhora depois que o marido elogiou os olhos de uma escrava arrancou os olhos da escrava e serviu na bandeja durante o jantar então essa obra do Gilberto Freire falando desse Brasil cordial desse Brasil afetuoso entre escravos e donos de escravo uma série de coisas dessa leitura que o Gilberto Freire teria feito claro que não diminui sua obra mas a gente precisa assumir que houve uma certa romantização e que a partir dessa obra foram apropriadas algumas conclusões algumas noções que construíram o mito da democracia racial claro que a gente teve oposição a isso como eu disse antes de Florestan Fernandes o mito da democracia racial então ele vai talvez ser pra gente aqui um fenômeno perverso um fenômeno muito perverso por quê porque ele encobre ele encobre o que de fato é a realidade das relações sociais o que é de fato a realidade das relações raciais e enquanto isso está sendo encoberto a gente está produzindo desigualdades e está mantendo toda a desmistificação todo o encobrimento na verdade sobre o racismo todo o encobrimento sobre a questão racial no Brasil que vai começar que nós vamos chamar de questão nacional nós tivemos o primeiro período que era a questão de identidade e agora nós vamos ter uma questão nacional porque o Brasil no início tenta reafirmar uma identidade e agora nós vamos chegando aqui nos anos 50 e 60 preocupados com uma identidade com a questão nacional do Brasil e nos anos 2000 nós vamos ter a questão racial então a democracia racial essa democracia racial tão colocada ali iniciada na verdade plantada ali com Gilberto Freire em Casa Grande Senzala a gente vai ter alguns desdobramentos sobre isso na segunda metade do século XX então aqui nós temos uma passagem de Nelson Rodrigues que muito retrata um pouco dessa tentativa e da realidade desse mito da democracia racial diz ele que aqui nós não caçamos pretos no meio da rua pauladas como nos Estados Unidos mas fazemos o que talvez seja pior diz Nelson Rodrigues em 1957 a vida do preto brasileiro é toda tecida de humilhações nós tratamos como uma cordialidade que é um disfarce pusílame de um desprezo que fermenta em nós dia e noite essa citação aqui é para a gente estartar um pouquinho daquilo que a gente estuda bom aqui que é uma frase da obra também de Gilberto Freire a gente vai falar um pouquinho eu quero começar a falar agora sobre os estereótipos falar um pouquinho sobre aquilo que foi sendo constituído enquanto representação social e eu quero prestar aqui uma homenagem às mulheres e às mulheres negras que sempre vêm em último que sempre vêm por último começar a falar um pouquinho sobre a constituição a condição dessa mulher nesse contexto todo o que eu estou dizendo que vem em último sempre em pesquisas em levantamentos em tudo a mulher negra vem em último e por outro lado ela sempre vem primeiro como por exemplo aquela que mais paga tributos aquela que mais sofre violência doméstica aquela que mais um tanto de coisa e aí a gente vai pensar uma justiça antirracista pensando também na questão de gênero e raça com certeza aqui Gilberto Freire diz que ao tempo da escravidão a gente tinha branca para casar mulata para F eu coloquei F aqui para não dizer a palavra porque o YouTube depois ele bloqueia se a gente disser palavrão aqui mas vocês sabem do que se trata e por fim negra para trabalhar então aqui é mais ou menos aquilo que o Gilberto Freire vê desta mulher ao tempo da escravidão mas aí a gente pergunta e depois dela e depois da casa grande senzala o que é a mulher negra o que é essa mulata o que tem de beleza exótica porque é negra linda como é que funciona isso vamos ver um pouco disso no nosso não imaginário porque quando fica parecendo imaginário parece que o trem é sensível é frágil não vamos pensar isso na nossa realidade na nossa representação social da mulher negra para a gente entender lá no fim um pouco sobre racismo estrutural e medidas antirraciais então aqui nós temos isso e eu trouxe aqui para vocês começando pela questão dessa mulher como é a representação social dessa mulher a revista Volk que é uma revista uma das revistas mais prestigiadas do mundo criada em 1872 e demorou 73 anos para colocar uma mulher negra na capa e olha que a foto aqui não é tão de uma mulher negra e mesmo não sendo uma mulher retinta ela vem com o rosto metade encoberto vem com o rosto metade encoberto então essa primeira primeira capa da Volk com a mulher negra estaria estrelando em 1966 depois o que a gente tem aqui da nossa representação olha só a capa da Volk que tem uma mulher negra e ali do lado eu fiz a questão de destacar tem ali um black is beautiful black is beautiful o que isso diz para a gente né o que isso diz para a gente eu preciso fazer esse real eu preciso destacar essa questão de que o preto é bonito aliás outra coisa a revista o resto da revista todo está em português olha a capa da revista todo aliás inclusive a própria escrita embaixo do do black is beautiful está em português né edição especial traz exclusivamente modelos modelos negros né tem tanto significado a capa dessa revista para a gente né primeiro por que o black em inglês né qual que é o problema de dizer que o negro é bonito tem problema de dizer que o negro é bonito mas além disso tem um problema muito maior por que essa palavra negro assusta tanto né por que que essa palavra negro ainda faz um mistério faz um tabu faz um constrangimento um mal estar tão grande né é evidente que a palavra negro em determinado momento da nossa história ela foi apropriada negativamente ela foi apropriada para significar o negativo denegrir o passado é negro então ela foi apropriada mas é importante registrar que há mais de 50 anos o movimento negro que há mais de 50 anos a gente vem reapropriando e ressignificando a palavra negro então com uma medida antirracista como a nossa primeira medida antirracista enquanto sujeito de justiça que nós não tenhamos nenhum problema em qualificar uma pessoa como negra ou negro isso não tem nenhum tipo de tejoratividade nada disso hoje essa palavra está reapropriada e ressignificada por nós negros eu sou um homem negro e quando eu falo que eu sou um homem negro isso significa dizer que eu pertenço a um grupo racial eu pertenço a uma raça que é de negros agora se você me perguntar sobre minha cor eu responderei que sou um homem preto ou poderia responder se fosse o caso um homem pardo então para essas classificações do IBGE para as classificações que a gente utiliza hoje o sujeito negro pode se autodeclarar preto ou pode se autodeclarar parto são as cores que nós vamos ter para fins de classificação enquanto raça somos negros mas então nós temos uma capa aqui que diz que black is beautiful eu fico só imaginando uma capa dizendo branco e é bonito ou será que isso não seria necessário porque já partimos do pressuposto que a beleza está no padrão branco está no padrão não negro eu preciso reafirmar que a beleza da negra é uma beleza só quando ela é exótica aqui eu não trouxe a capa da revista se eu não me engano era Vanity Fair que diz que tem a capa da beleza exótica porque uma mulher negra ela precisa desse qualificador desse adjetivo negra linda beleza exótica o preto bonito quanto que isso repercute o que isso significa no nosso cotidiano nas nossas práticas nas nossas instituições sobretudo a de justiça né aqui nós temos uma das pessoas que é considerada um dos maiores comunicadores do Brasil dono de um canal de televisão durante um evento em 2016 do Teleton dizendo para uma das mulheres que fazia parte do balé que apresentava naquele programa você é muito graciosa embora sendo a única negra entre as brancas é bonita é bonita de verdade isso foi o senhor Chico Santos no programa Teleton de 2016 né muito bem seguindo olha aqui uma outra capa de revista né eu trouxe essa questão das revistas porque a gente é digamos assim revisteiro a gente gosta disso e isso significa muito né essa projeção para o mundo da moda para o mundo das artes é muito importante para a gente entender fenômenos aqui nós temos uma revista dizendo o seguinte olha lá de novo Black in Shoe Black in Shoe toda a revista escrita em português na hora de falar do preto está escrito lá Black in Shoe embaixo está dizendo a número 1 em português dá para entender o negócio desse a número 1 do mundo é negra e esta edição também isso quer dizer o que que as outras edições dessa revista não é para modelos negros esta revista isso é o que e aí eu até gaguejo fico tão nervoso e emocionado na hora de falar um trem desse porque isso me parece muito o tal do preto de prateleira e eu já fui convidado para eventos de pretos de prateleira eventos em que você tem prateleira de preto e o que é o evento de prateleira de preto é aquele evento que você diz olha nós não somos racistas o Fábio está aqui falando nós não somos racistas o Fábio trabalha aqui nós não somos racistas nós temos um professor negro aqui então me parece que essa revista ela resolve meio que fazer uma meia meia lavagem de consciência e vamos escolher então uma edição para a gente falar das modelos negras essa edição é negra as outras não então e aqui ainda temos o Black aqui destacado dessa maneira ainda bom olha aqui o que eu achei no Google isso aqui foi tirado porque teve uma polêmica desgramada e isso foi foi tirado depois eu não encontrei mas olha só pessoal aqui em cima olha só se você colocasse no Google tranças bonitas olha o que aparece nessa parte esquerda da tela se você bota tranças bonitas olha o que aparecia no Google se você botasse tranças feias olha o que aparece no Google detalhe isso é um algoritmo isso é um algoritmo compensar um algoritmo que pudesse produzir esse tipo de associação mas produzia e aí depois disso muita gente reclamou e tudo mais e aí o Google deve ter alterado porque eu não consegui localizar mais olha aqui esta revista o El Brasil olha lá embaixo o melhor show de mulatas o melhor show de mulatas bem na época da publicação dessa revista uma revista alemã de turismo publicou um negócio dizendo assim não dá para negar que a população as mulheres negras as garotas negras do Brasil constitui aquilo que significa o Rio de Janeiro só para a gente lembrar eu acho que é importante também como medida antirracista é a gente entender a origem das palavras entender um pouquinho como que essas palavras mesmo que elas são ressignificadas ainda mantém um pouco daquilo que foi a concepção o conceito que elas traziam na época que elas foram forjadas lembrar que mulata vem de mulo mula mistura de jumento com cava com jumento com égua se não me engano e que forma um ser estéreo só lembrar isso que a origem de mulata vem desse termo da nossa então a gente colocou esse termo associando esse termo para poder ressaltar apropriar para esse significado olha aqui essa série passou na Rede Globo se não me engano em 2014 sexo e as negras na época deu muita polêmica o Miguel Falabella se justificou bastante disse que não e ele realmente pode não ser um sujeito racista mas não está falando do sujeito Miguel Falabella ser racista isso aqui é simplesmente o que é o contexto é a conjuntura então quando a gente discute isso aqui ah Miguel Falabella Miguel Falabella foi o autor não estou dizendo que você é racista mas eu preciso discutir porque que a gente vem e associa essa história é o que eu estou dizendo se nós vivêssemos num país em que nós não tivéssemos esse tipo de problema que nós não tivéssemos tido uma escravidão que nós não tivéssemos tido a apropriação das mulheres negras tivéssemos tido toda a violência das mulheres negras esse título talvez não teria problema nenhum só que a gente tem que entender que a gente tem um contexto um horizonte histórico que é importante que demanda pra gente uma reflexão sobre o presente né então essa série apareceu depois nós temos essa novela da cor do pecado né quanto que a gente fala fulano da cor do pecado a minha cor significa pecado olha como é que a gente significa a cor né e aí eu fico pensando assim mas por que essa atribuição da cor do pecado né como é que a gente chega nesse significação de que a cor negra está ligada ao pecado sem outras coisas mais né do calor e aí a erotização e tá tudo ligada a um processo que vai chegar lá na frente a da coisificação eu tô tentando colocar aqui pra vocês uma perspectiva onde nós vamos começar a perceber porque que lá na frente as mulheres negras são as mais violentadas domesticamente falando bom ainda continuando com a questão de como representar o negro né como o negro representado falei aí das mulheres negras aqui a gente tem uma coisa que hoje ainda tem muito né blackface esse sujeito aqui interpretando o Otelo pintou o Lawrence Oliver em 1905 pintou o rosto de preto veja não tinha um ator negro pra representar Otelo precisou pintar um ator de preto e aí a gente começa a reproduzir em 1915 o troço da Universidade Federal de Minas Gerais uma menina pintou pintou o rosto de preto e colocou como escrava Isaura né sou sua perdão Chica e apresentou como Chica da Silva mas voltando aqui a nossas representações olha aqui a escrava Isaura até a representação do escravo na televisão foi e é em algum tempo ainda atual desta maneira olha a escrava Isaura aparecendo aqui para representar olha a Lucela Santos aqui uma mulher branca para representar uma escrava né só para a gente perceber como é que a gente constituiu esse papel do negro né o papel do negro não é representado pelo negro olha como que é forte isso né Otelo a gente viu ali o negro não consegue sequer se representar só para a gente ver o tanto que é delicado a Chica da Silva Chica Chica tem uma tem uma discussão interessante sobre Chica né mas que eu quero aqui provocar um pouquinho quem lembra de Thais Araújo em 1995 ainda menor 17 anos fazendo Chica da Silva na extinta TV Manchete muita gente aqui deve lembrar de Chica da Silva ali só que até eu me peguei ontem eu me peguei ontem né elaborando esse material relendo todo esse processo e aí na minha cabeça na minha representação social representação social é o tipo de comunicação que a gente forja para poder aliás é um tipo de representação é um dado que a gente forja para se comunicar e na minha mente quando eu falei assim ah eu quero falar de Chica da Silva amanhã e aí o que veio na minha cabeça para falar de Chica a erotização de Thais Araújo a erotização lembra de de Thais Araújo com Chica da Silva tomando banho nos rios ali da da Chapada Diamantina e tudo mais e aí na minha cabeça ficava Chica como sendo essa mulher erótica maluca né depravada mal má Chica cotorela de mulheres que se apaixonavam pelo contratador de diamantes e um tanto de coisa só que Chica inclusive representada pela personagem Thais Araújo tinha mais coisa né Chica tinha uma mulher inteligente uma mulher poderosa a vida real de Chica inclusive era de uma mulher também de poder a rainha de Juco né tanto que quando o comandador volta para a Europa volta para Portugal Chica fica rica permanece rica para os padrões da época mas continua administrando os bens continua tocando uma vida de pujança e tudo mais só que essa parte de Chica política de poder de rainha de um tanto de coisa a gente não conseguiu ver nessa personagem mas vimos a Thais Araújo mostrando um seio pelo nada aliás teve uma campanha uma campanha publicitária quando Thais Araújo completou a maioridade para poder se despir durante as cenas da novela né a própria a Zezé Mota que faz atriz no filme em 1960 ela disse que não sabia fazer uma rainha quando ela foi fazer Chica da Silva Cacá Diex disse olha isso aqui você é muito mais do que essas perucas você é uma rainha e ela não sabia interpretar uma rainha assim como são os relatos de Thais Araújo também aí sim olha os negros na telona na telinha na verdade olha os negros naquilo que para nós ainda é forte produto de entretenimento as novelas os negros aparecem assim ou assim inclusive essa novela está no ar está sendo reprisada no ar o Babu Santana que é um sujeito que é um sujeito que é um ator de primeira linha depois de muitos filmes e tudo mais aqui está representando nessa novela que está o novo mundo um jagunço quem viu o Babu em outras novelas ouviu como traficante e ouviu como guarda costa e ouviu como personagem que faz o papel faz o papel sujo da coisa né ah mas ele fez papéis interessantes fez papéis maravilhosos né por exemplo ninguém duvida que a Annelise Kittin que a Annelise Kittin que a Viola Davis faz um papel extraordinário em Annelise Kittin em How To Gather Away With Murder mas já perceberam quem assiste aquela série How To Gather Away With Murder no canal ABC vai ver que a Viola Davis quando ela está interpretando uma advogada poderosa arrasando no júri extremamente competente a Viola Davis está usando peruca lisa e quando a Viola Davis está em casa advogada com vodka ela está sem a peruca e com o cabelo natural cabelo negro então quando Babu Santana e outros atores negros estão interpretando grandes personagens eles estão interpretando eles se veem como grandes personagens quando eles interpretam a parte ruim desses personagens o alcoolismo a loucura as maldades né ou então a humilhação Thaís Araújo foi protagonista Chica da Silva e depois foi protagonista na Globo primeira protagonista negra na Globo muito simbólica por fazer a novela de Manuel Carlos a primeira Helena de Manuel Carlos que era uma mulher negra e por coincidência no dia da consciência negra ela aparece a cena dela ajoelhada em frente uma atriz branca Lilia Cabral tomando um tapa na cara só para a gente entender um pouquinho quanta dificuldade a gente tem para tratar desses aspectos né do negro do espaço do lugar desse negro qual é o lugar desse negro seguindo aqui olha aqui ainda para a gente terminar aqui essa parte da arte né olha e aqui pessoal eu não coloquei aqui na tela mas no final eu vou colocar para vocês mas eu vou de cá olha aqui esse personagem o personagem do Mussum o professor Adilson Moreira Adilson Moreira já esteve aqui já algumas vezes já esteve aqui no nosso encontro nacional de juízes negros duas vezes esteve agora uma prévia do encontro nacional de juízes negros tem uma obra fantástica que eu recomendo leitura muito especial a obra dele chamada Racismo Recreativo Racismo Recreativo o professor Adilson ele disse que o humor não tem nada de humor não tem nada de humor pode servir como um instrumento de dominação humor pode servir como um instrumento de violência né e aí a gente vai perceber nos nossos personagens negros né nós vamos perceber muito a questão do negro na televisão na arte e eu estou falando dessa questão que é importante para a formação cultural das pessoas nós vamos perceber que tipo de personagem que tipo de negro fazendo humor né vocês lembram do Mussum Mussum era um personagem que ninguém entendia quase que falava ou seja um personagem meio burro né um personagem que não tinha uma história era um sujeito que queria saber só da pinga da cachaça falava errado era meio não é um personagem meio que o tempo todo ali meio perdido a gente não sabia o que que era então olha e fazendo graça fazendo humor olha como é que a gente faz humor como é que ele se torna como o racismo também se torna algo recreativo temos outros personagens tem um personagem do Zorra Total que hoje está fazendo um canal no Multishow que era feita pelo Rodrigo Santana aquele personagem que aparecia como uma mulher um homem vestido de mulher extremamente desarrumado caracterizado feio sem dente cabelo todo sem cuidados todo 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 caracterizado estereotipizado para mostrar a mulher feia e por sinal era uma mulher negra e feia agora no no Multishow ficou pior que além dele fazer aquele mesmo papel ainda tem a filha que é uma mulher negra também toda caracterizada de maneira pejorativa então a gente tem isso quem lembra de Vera Verão quem lembra de Vera Verão o personagem do Jorge Lafon que era um homossexual esse palhafatoso que agredia o heterossexual de certa maneira investia contra o heterossexual então que ficava ali e ao mesmo tempo olha a frustração do Jorge Lafon enquanto um gay um sujeito que nunca encontrava o par romântico um sujeito que estava ali o tempo todo insistindo numa realidade que não funcionava tudo isso humor nós fazendo humor com um racismo recreativo então vale a pena olhar aí para o professor Adilson Moreira olha os nossos apresentadores apenas 3,7% dos apresentadores do Brasil são negros em valores absolutos de todos os analisados foram 10 apresentadores negros contra 261 brancos olha a nossa TV olha a nossa TV olha onde é que a gente porque é importante a gente lembrar disso a todo momento para adotarmos medidas antirraciais e a pergunta é a arte imita a vida ou a vida imita a arte? a arte imita a vida ou a vida imita a arte? o que é ser branco? o que é ser branco? e aqui eu trago a Lia 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 Weiner Lia Weiner Schuckmann professora lá da Universidade Federal da Santa Catarina e eu fiquei muito feliz de ter de trazê-la aqui coloquei a foto dela aqui para vocês porque isso aqui para mim é importante o livro dela chama Entre o encardido o branco e o branquismo branquitude hierarquia e poder na cidade de São Paulo e eu trouxe a foto para vocês verem que se trata de uma mulher branca uma mulher branca uma mulher que se assume privilegiada mas que resolve falar sobre raça mas ela resolve falar de um lugar que ela entendeu mais confortável para ela mais legítimo para ela e claro que esse lugar não deixa de ser decisivo para as questões raciais no Brasil então a professora Lia Weiner o que ela vai falar para ela se sentir mais à vontade e contribuir com a luta antirracista ela vai falar do lugar do branco ela vai falar de branquitude ela vai falar de branquitude então hoje nós estamos aqui pelo que eu vi em mais de 100 pessoas deve ter umas tantas pessoas nos acompanhando aqui no YouTube e essas pessoas evidentemente são grande parte não negras e tem um lugar especial de fala a gente começa agora a adotar uma medida antirracista quando cada um e cada um aqui mesmo não negro assuma um lugar de fala assuma um lugar de ação que assumamos um lugar no âmbito do PJDFT para promover o antirracismo para sermos antirracistas e isso é uma medida que pode ser cotidiana eu vou andar um pouquinho mais rápido porque eu já vi que eu já estou com 54 minutos falando mas vamos seguir então a professora Lia Weiner faz uma pesquisa interessantíssima para a gente aqui hoje para a gente entender a minha proposta aqui hoje é a gente entender esse lugar do negro entender o lugar do branco para depois ela mesma no finalzinho fazer uma sugestão bem legal o que a professora Lia faz nesse livro entre tantas coisas importantíssimas é um livro de leitura indispensável ela faz uma entrevista perguntando para as pessoas o que é ser branco tudo voltado pela questão da branquitude e aqui olha só eu recortei algumas coisas não dá para recortar tudo mas a pergunta que ela faz é a seguinte o que é ser branco para você? aí a pessoa responde o Vinícius posso responder o que é ser branco? eu gosto da minha cor eu gosto das minhas atitudes veja que ela perguntou o que é ser branco para você ele atrelou a ideia de atitudes veja pessoal eu estou querendo associar para vocês o que os estereótipos produzem seguindo ela fala assim tem a ver com atitudes? aí ele diz não vou dizer assim eu gosto da minha cor e gosto das minhas atitudes o que eu faço na minha vida sou uma pessoa que trabalho não faço coisa errada então gosto muito das atitudes da minha sobrevivência sempre tento fazer o bem sempre tentando as coisas certas olha o que é ser branco para o Vinícius ser branco para o Vinícius significa que ele não faz coisa errada que as atitudes que ele faz o bem que ele tenta fazer as coisas certas significa dizer que ser negro é o contrário? essa distinção essa demarcação que o Vinícius faz é importante para que elas é importante para a gente reafirmar aquele estereótipo criado no início do século quanto ao lugar do negro falando nisso eu preciso já que a gente está falando em termos de justiça eu sou juiz titular do Bandeirante lá no núcleo no tribunal do júri e vara criminal do Bandeirante outro dia chegou um sujeito lá terno gravata uma pasta e o estagiário do meu juízo lá da minha unidade perguntou a ele o senhor vê assinar o sursi o senhor vê assinar o sursi por sinal era um homem negro é talvez parecido com aquilo que o Vinícius está dizendo aqui um negro parecendo aqui numa vara criminal só pode ser porque ele veio aqui cumprir com as suas responsabilidades penais ele não pode ter vindo aqui para ser o juiz desse lugar para ser o servidor para ser o advogado para ser enfim Lia continua aqui dizendo você acha que isso é característica de branco perguntando ainda para o Vinícius ele diz olha não todo branco mas nas atitudes tanto tem o branco o errado branco como tem o preto mas para pensar a maioria olha ele afirmando a Lia quando ela faz isso ela meio que não se conforma com a resposta então ela vai continuando o questionamento para se certificar melhor aí ele diz mas para pensar a maioria eu acho que nas atitudes os brancos são melhor nas atitudes de agir na vida os brancos são melhor para falar da verdade não é porque sou branco mas eu acho que os pretos são mais violentos mais violentos que os brancos na minha opinião são mais violentos em alguma coisa em maioria os brancos são mais calmos que as pessoas pretas isso está registrado neste livro que eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que foi muito muito bem trabalhada por ela e aí ela conversa com o tal de João ali também conversa com o tal de João e aí o João é comerciante o João é empresário e é o que ele disse para ali ele disse assim olha eu não sei se isso é racismo dizendo para a Lia eu acho que é mais a regra de mercado e publicidade a gente sabe que o cliente deve se identificar com o vendedor para comprar mais então como minha loja tem maioria dos clientes brancos eu sempre contrato vendedor branco João o professor Adilson trata trata disso em seu livro chamado que é discriminação se eu não me engano aqui do título onde a gente vai compreender forte o que é racismo estrutural racismo estrutural está aqui aqui o João ele de certa maneira representa muito o que são a lógica das empresas brasileiras né por que que a gente não consegue por que que hoje nós vamos ver daqui a pouco apenas 4% das grandes empresas são dirigidas por pessoas negras 4% dos cargos de CEOs são partes por negros no Brasil e o professor Adilson explica que é o pacto a gente pode chamar de pacto narcisístico veja se eu estou trabalhando num determinado lugar a tendência é de que eu faça ali uma rede um grupo com quem eu estou trabalhando se eu ascender eu vou levar esse grupo só que quando eu estou num ambiente onde eu não tenho a figura de pessoas negras a tendência é que a ascensão vai seguir a lógica da branquitude porque nós temos um pacto de trabalhar com quem a gente conhece trabalhar com quem a gente confia trabalhar com quem é competente e nós vamos ver e já estamos vendo aqui nessa minha nessa minha apresentação como que o estereótipo do negro é construído para não demonstrar competência lembra do negro que é indulgente então hoje se eu me cerco de pessoas que é uma questão até meio que lógica que não são negras eu acabo construindo um processo de ascensão um processo de mudança de profissional e ou seja eu chego a CEO de uma empresa sendo de fato 0,4% aqui o João disse para a Lia isso aqui tem mais uma que eu recortei de resposta que eu achei muito interessante que é sobre a questão de empregabilidade já que a gente está falando aqui de racismo institucional e estrutural aí aqui a Lilia dizendo para a Lia assim eu já consegui emprego porque eu sou clara e a outra pessoa era negra ela está dizendo e depois descobri que a minha patroa era racista ela não gostava de negro aí aqui embaixo uma outra pessoa o Fernando responde ser branco ah ser branco ser branco é poder entrar no shopping para cagar ele diz isso o Fernando dizendo né e aí ele fala o seguinte é Fernando é uma pessoa olha só o que é o Fernando o Fernando ele é um rapaz loiro de olhos azuis morador de rua em uma conversa informal que ela estava tendo e aí falando de morador de rua vocês devem ter devem se lembrar daquele escândalo que teve quando um morador de rua foi encontrado em Curitiba sendo um homem louro de olhos azuis parrudão que ficou conhecido como mendigo gato e aqui o Fernando também confirmando mais ou menos como é que funciona e aqui a gente mais uma vez desconstrói aquela alegação de que a questão é pobreza que a questão é social que aliás as ações afirmativas devem ser social o próprio Fernando está dizendo assim que enquanto morador de rua ele pode entrar no shopping ele pode entrar no shopping sem problema nenhum para fazer suas necessidades seguindo aqui o Marcelo diz meu chefe é bem racista meu chefe que é bem racista dizia que ele só gostava de trabalhar com gente branca tinha preferência para o branco aí e se eu fosse negro dizia ele nunca teria sido contratado por fim diz ainda a Denise a gente que nasceu branquinho claro é como se eu tivesse sido convidado para uma festa a gente entra na festa sem problema nenhum as pessoas nos recebem em qualquer lugar acho que o negro tem mais dificuldade não digo de uma festa normal isso aí é brincadeira mas para procurar emprego por exemplo teriam preferência por um branco na hora de preencher uma vaga vai passar uma coisa mais de elite uma classe social maior essa Denise ela dá essa resposta aqui e aí logo em seguida a Lia pergunta para ela pergunta para ela se ela é favorável às cotas ela responde assim só contra a cota deveria ser de outra forma não pela cor da pele aí para terminar a Lia fala para ela você acabou de falar que os brancos foram convidados para uma festa tem uma característica que é só de raça aí ela responde acho que é aumentar ainda mais o conflito entre brancos e negros uma coisa é uma festa uma festa é uma coisa agora uma faculdade quem estuda mais isso não depende de ser branco ou negro é uma forma de tentar incluir essas pessoas na sociedade mas elas já estão mas elas já não estão incluídas nessa sociedade pergunta a Denise eu acho que elas estão o que eu quero mostrar aqui para vocês o que Lia nos mostra como que a pessoa assume privilegiada mas ela sustenta que esse privilégio é legítimo e aí eu trouxe aqui para vocês ainda sobre o que é ser branco eu vou mostrar algumas fotos para vocês vocês me disseram que vocês vêm nessa foto eu achei grafiteira tem dinheiro de grafiteira se não grafite é arte não é de banda não o que você vê nessa imagem também bichão do muro bichão do muro um dinheirista ali pela casa doutor Fábio estão dizendo que está baixo está baixo o volume é racismo institucional e as consequências são graves o que é ser branco o que é ser branco só que a gente vai percebendo que essa questão ela vai deixando de ser só símbolos ela vai deixando de ser só estereótipo ela vai deixando de ser só representação social e ela vai constituindo efetivamente a relação as relações sociais e a condição de vida das pessoas né então quando a gente vê esse negro sendo representado dessa maneira o ideário que as pessoas têm o significado que as pessoas têm sobre o que é ser branco do outro lado é claro que aparece o que é ser negro e esse vídeo viu e tem agora mais um para já que a gente viu o que é ser branco vamos ver o que é ser negro né como é que é essa história de ser negro deixa eu botar aqui deixa eu botar o volume aqui deixa eu botar o volume aqui chia cáustica sabe anotar recado cor do pecado sustenta o patriarcado em quem mandar ela vota o patriota é contra a cota seu candidato enfrenta o sindicato mas ela diz que adora a Monteiro Lobato se assusta não assanha depende a vida é injusta e quando apanha entende tem chave senha não bota no pau subserviência folclórica resquício colonial abaixa o empoderamento sabe seu lugar faxina é seu talento pérolas são para sinhar responde senhora aceita escambo dá gosto registrar essa morena jambo mansa cristã repulsa echu yansã engoma cozinha nunca diploma ideal para sinhazinha todos os dentes cavala cheiro de candida exala mulata ancas de escravidão benefícios da miscigenação aceita sobra submissa janta que ninguém quis carniça não rouba não fede atriz profissa trabalha domingo não tem família mesmo se xingo espana a mobília sadia sotaque rústico criada muda ouve acústico seu mundo numa tela 16 polegadas 12 vezes parcela sem vício mordaça rejeita cachaça não bufa fumaça mostra todo o seu capricho nem quando merda de gente ou de bicho salve a colonização supletivo é sua única ambição sucumbe aos séculos de dominação anula seus sonhos extingue sua pele escarra a lambança que a cesala espele serviu lava a murcha de sangue que a história amascara escancar a ferida que sempre existiu e nunca nunca Sara Brenda Lígia Bom, olha essa foto fevereiro de 2019 essa senhora é ex-diretora da revista Vogue e essas senhoras do lado dela foram contratadas para que ela pousasse nessa cadeira de desenhar para fotografias só para registrar o nome da festa era o Brasil escravocrata depois, evidentemente que deu escândalo tudo mudou já era uma cadeira do candomblé já era, enfim outro tipo de festa mas isso aqui aconteceu ontem praticamente ontem isso aqui é em Salvador na Bahia uma festa em que ainda se coisifica a mulher negra ainda se usa a mulher negra como um adereço então, esse é o segundo lado nós vimos o que é ser branco e agora a gente está vendo o que é ser negro o que é construção do negro continuando o trajeto todo dessa linha agora sim a gente vai tentar embarcar aqui na Pedro II aquele rapaz ali eu estou reparando que ele já está há um tempo aqui esperando vamos ver se eu consigo falar com ele tudo bem? bom dia como é que é o seu nome? Leonel eu vi que você já esperou alguns trens passarem por que você não está embarcando? é pela quantidade de gente ali? está muito cheio para entrar e está difícil para embarcar mas você acredita que você vai conseguir pegar algum mais vazio? acho difícil é? é difícil a que horas você tem que chegar no seu compromisso? tem que chegar 8 horas agora 7h26 você vai esperar mais quantos trens? qual que é o teu limite? vixi acho que espero mais dois no máximo mais dois? é o que ele está passando? fala Rodrigo fala Rodrigo o Leonel vai pegar a bolinha lá no Pinheiros você vai fazer onde mal de ação? não não ele vai pegar a bolinha ele vai pegar a bolinha lá no Pinheiros bolinha de tênis no Pinheiros ou não? você vai pegar a bolinha de tênis no Pinheiros o Rodrigo está perguntando ou não? não eu sou o atleta lá do Pinheiros jogou o polo aquático e eu estava achando que eram os meus parceiros ali que me ajudam nas partidas jogador de polo aquático olha que fera manda os parabéns para ele e agradece já logo de cara agora eu entendi e agradece é uma perda interna e agradece logo de cara e o sorrisão que ele recebeu você como é bom como já muda a vida e tenho certeza que você sentiu isso também aí ó a gente de polo aquático tá pensando ajudando a gente também a informar olha aqui o que a gente vai fazer? não dá né ó a camiseta dele é polo aquático mesmo tá aí ó tá marcado aí Rodrigo e Glória ó não dá pra entrar a gente não vai conseguir embarcar aqui a linha 3 vermelha tá difícil tá um aperto aqui dentro o pessoal tem que ir na porta né praticamente como é que tá essa situação todo dia? tá muito péssimo né ó lá ó eu vou tirar aqui porque vai fechar a porta ó pra fechar a porta é difícil Leonel e eu estamos aqui ainda tentando entrar e Rodrigo eu não tinha entendido achei que você perguntou se ele ia fazer igual de ação em Pinheiros aqui tem a galera lá menores aprendizes a galera do tênis e eles dão ajuda lá e vão aprendendo também aula de tênis e tal acaba sendo aprendizado e tem uma molecada que vem aí eles me contam que vem aí da zona leste em peso pra poder lá ajudar né eles vai pegando bolinha vai aprendendo dando aula vai jogando e tal eu achei que fosse mais um mas não atleta do polo aquático nada muito manda o polo aquático também que vai pra lá é outra bola pega outra bola embaixo da água é muito mais fácil jogar polo aquático do que pegar um trem olha aí polo aquático não é fácil você não é cansa pra caramba que ele consiga embarcar no próximo Tiago Schor obrigado aí pra pegar o trem também manda um abraço fala pra ele que vou dar um alô na piscina lá hoje valeu e aí né aliás não só tivemos essa situação como o sujeito teve que mostrar né teve que botar a camisa lá pra dizer ó sou sim do polo aquático né então o atleta que de repente virou gandula né catador de bolinhas que é a gandula do outro lá aí esse filme pra mim era bem forte chega doer a boca do estômago você vê exatamente o retrato né os lugares as racializações então eu frequento esse clube e lá tem os meus os meus os meus servos lá pra poder catar bolinha pra mim esse sujeito automaticamente deve ser a um daqueles aí o sujeito e o repórter num constrangimento terrível tenta modificar um pouco o tom da conversa e aí depois ele além de depois de explicar que se tratava de um jogador de um esportista ainda tem que olhar a camisa do cara ó tá vendo parece que até aquele momento não teria acreditado ainda que o sujeito era um esportista e aí eu trouxe aqui uma pesquisa recente da locomotiva que perguntou para várias pessoas sobre essa questão do estereótipo né qual desses rostos a população brasileira consideraria aqui no início consideraria que trabalha num shopping center olha o que 47% das pessoas considerou que trabalharia com segurança num shopping center embaixo 29% né olha a segunda coluna quem que a população brasileira consideraria o presidente de uma grande empresa 75% considerou essa primeira figura depois quem pelas imagens né a população brasileira despertaria seria desperta por mais medo de encontrar na rua 41% esse senhor negro e 45% aquele jovem negro lá embaixo aqui na última coluna quem teria mais chance de ser contratado em uma empresa aí nós respondemos lá embaixo 65% daquele jovem branco aqui contra as mulheres olha a representação das nossas mulheres né quem que a população brasileira consideraria que teria estudado no exterior olha só 32% essa primeira e 52% a outra quem que a população consideraria como tivesse sido presa olha aqui como é que muda inverte imediatamente a indicação quem é médica olha aqui invertendo de novo quem seria executivo de uma grande empresa de novo retrato mudando de lá né só pra gente entender aqui nós temos pela mesma pesquisa da locomotiva perguntando quem é que teve professor professores que teve né professores que teve as pessoas responderam 65% dos meus professores eram de maioria branca médicos 85% dos médicos que as pessoas entrevistadas tiveram atendendo foram médicos brancos né governantes brasileiros 90% as pessoas disseram que os seus governantes foram 90% brancos né e agora já começa a desenhar a realidade né eu saí de um de arte cultura etc pra gente vir pra nossa realidade a nossa realidade aqui mostra segundo o IBGE a pesquisa do PNAD que o rendimento um rendimento médio habitual do trabalhador né total ali né branco e preto nós temos o trabalhador branco com 2796 o nome preto o trabalhador preto bem menos do que isso então 76% disso chega na 1608 se a gente for pro outro lado da tabela pra não precisar falar todos os dados né nós temos aqui um dado que chama muito importante olha se a gente olhar a última a última a última do dado ali embaixo a mulher negra sendo comparada com um homem branco em matéria de renda a mulher negra recebe 44,4% do que recebe um homem branco e aí por outro lado essa mulher ela paga mais imposto proporcionalmente falando que este homem branco né porque essa mulher que ganha só isso que ganha isso ela ainda ela gasta tudo que ela ganha com consumo e a nossa matriz tributária é a matriz do consumo aqui nós temos mais uma tabela sobre rendimento médio e ao mesmo tempo associado ao grau de instrução então nós vamos ver toda a desigualdade aqui também relacionada à população negra aqui nós temos as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza aqui nós temos a população preta de azul onde é que ela está a população preta 32% da população que está abaixo da linha da pobreza é população preta né e temos aqui do outro lado uma pesquisa o próprio retrato do próprio IBGE falando sobre serviços públicos né olha a quantidade de casas de pessoas de famílias negras que não tem coleta de lixo dobro da de pessoas brancas né sem abastecimento de água o número também mais de 50% a mais quase o dobro também de sem esgotamento sanitário sem serviço de saneamento sem ônibus excessivo de aluguel até negro paga mais adensamento excessivo as famílias negras não possui máquinas de lavar 44% das famílias negras então essa é uma condição que a gente vai desenhando a realidade do nosso país aqui a questão de frequência escolar eu também não vou só vou aqui para de nível superior só para vocês verem aqui de 18 a 24 anos aliás nível médio né a população de nível médio superior é a seção da população negra então nós vamos ver que a população branca 78% dela alcança o nível superior e apenas 55% isso nós já temos programa de cotas né aqui nós temos a distribuição dos deputados federais aqui nós temos o parlamento aqui nós temos apenas 29 24% dos deputados federais negros 29 28% negros e vereadores a gente tem um percentual um pouco maior né e a justiça olha o último censo do conselho nacional de justiça né na justiça a gente tem um pouquinho menos aqui olha só nós temos 84,2% dos juízes brancos né nós temos 15,6% dos juízes negros e aí nós temos misturando pardos e pretos pretos esse número chega a 1,6 e aí a gente vai vendo os tribunais superiores 91% justiça militar estadual 90% a justiça federal 86% branca a justiça estadual 84% a justiça trabalho 82% os conselhos superiores justiça eleitoral também um pouco menos só para registrar as justiças o ministério público as defensorias públicas não 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 contam então dá para a gente saber ainda para um outro lado da realidade a violência contra as pessoas negras aqui a gente acabou de retratar o tanto que falta de acesso agora aqui a gente vai falar de um acesso negativo a gente vai falar de um alcance negativo então aqui nós temos que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil 75% delas são negras mulheres negras homicídios de mulheres negras 66% das vítimas de homicídio em 2017 portanto de feminicídio já era feminicídio eram mulheres negras então a gente tem esse dado aqui taxa de homicídio contra a população negra crescendo 29% sobre violência sobre violência nós temos as mulheres pretas pardas sofrendo violência de uma maneira que soma mais da metade por cento da população de mulheres aqui nesse quadrinho da direita nós temos também as mulheres negras são as mais agredidas na rua 32% contra 23% violência sexual 51% das vítimas de estupro entre 2017 e 2018 eram de mulheres negras elas sofrem mais assédio e ao mesmo tempo não procura tanto os órgãos como as mulheres brancas aqui nós temos a população carcerária a população carcerária brasileira nós temos aqui então uma população de aqui nós temos a população total do Brasil desse lado de cá nós temos o sistema prisional olha só a população negra é representada pelo laranja 64% da população carcerária no Brasil é negra então a gente tem esse dado também aqui nós temos no DF população carcerária no DF olha só nós temos uma população negra de 82% da papuda é de negros formada população negra né então a gente tem um recorte por estado aqui nós temos um dado importante também para a gente ver especificamente sobre justiça agora né já que nós estamos falando aqui de sistema de justiça olha só essa pesquisa que veio lá de São Paulo TJ São Paulo né nós tivemos aqui análise de sentenças que condenaram pessoas por tráfico de drogas então aqui fazendo uma comparação entre negros e brancos nós temos 70,9% dos condenados eram negros e 66% eram brancos então não temos muita disparidade agora olha aqui para vocês verem a quantidade de homens negros que foram classificados como usuários 5,2 a quantidade de homens brancos que foram considerados como usuários 7,7 isso significa 50% quase 50% de diferença né aí nós temos aqui 14% dos homens brancos condenados em parte 12% condenados em parte de negros o absorvido também mantém na mesma situação mas olha o próximo dado a quantidade de droga que consta das apreensões os negros para serem condenados precisavam de 136 gramas o homem branco foi condenado com 482 gramas né se for cocaína a gente também tem uma disparidade de 20 para 36 craque que inverte provável porque é o acesso a droga que é diferenciado aqui nós temos as condenações né aqui nós temos as condenações por droga apreendida então nós vamos ter aqui quantidade de droga apreendida enquanto que contra maconha os negros foram condenados 71% como a gente viu lá e a quantidade de droga apreendida o negro foi apreendido para ser condenado para ser condenado com 145 gramas com 145 gramas o negro foi condenado ou a média do branco 1 quilo e 150 gramas né cocaína também nós temos disparidades olha nós temos aqui aqui em cima detalhe aqui em cima nós temos olha 66% de condenação de negros e 50% de condenação de brancos e para condenar branco em menor quantidade a gente precisou ter mais quantidade de cocaína com eles né o crack teve a mesma quantidade mas a quantidade de gramas também é desproporcional essa pesquisa analisou em torno de 2.400 reais em São Paulo no TJ de São Paulo dentro de um ano e o resultado é homens negros são condenados com mais com menos quantidade de droga do que o homem branco e o homem branco é absorvido com mais quantidade de droga do que o homem negro né aí aqui continua os dados separando por quantidade e outros dados aqui que são importantes né aqui tráfico olha só a condenação por tráfico né aqui nós temos negros sendo condenados 66% e os brancos 43% aqui quando a gente é classificado por usuário 15% dos negros foram classificados como usuários quando foram pegos traficando até 25 gramas de maconha enquanto que os brancos 38% deles portanto quase que 3 vezes mais né foram considerados usuários só pra gente ver como é que a justiça trata a população negra né condenados em parte a mesma coisa e absorvidos praticamente a mesma situação né aqui a gente tem na sentença a distribuição por cores condenados a gente tem um tipo de droga os negros são condenados 69% dois tipos de drogas mesmo com dois tipos de drogas o branco continua sendo condenado menos do que o negro três tipos de droga a mesma coisa e aqui nós temos que o negro classificado como usuário olha só mesmo com três tipos de droga 3% dos brancos são considerados como usuários enquanto 1% é considerado apenas 1% com relação aos negros muito bem pra gente agora caminhar pra parte final que eu já falei bastante a gente tem a proposta a gente tem que sair daqui hoje com propostas propostas antirracistas propostas antirracistas e como que a gente consegue construir isso voltando lá na eu quero ler pra você é importante da pessoa que se que 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 entende esse processo né sobre a atitude antirracista olha só que interessante que foi isso daqui pra gente ver como é que a gente tem o racismo como uma construção o racismo é uma construção e se ele é uma construção ele pode ser desconstruído é isso que eu gostaria de caminhar aqui pras conclusões finais esse texto aqui é da Fernanda falando com a Lia e aí a Fernanda dizendo pra Lia a autora daquele livro assim isto é isto é tão forte que eu tive isto é tão forte que uma vez eu tive uma experiência maravilhosa achei minha filha um gênio as meninas estudaram no Rainha da Paz eu morava no Alto de Pinheiros Alto de Pinheiros ah Pinheiros ali de novo era o colégio domiciliano dominicano até um colégio muito bom e tinha as freiras que davam aulas pras crianças e as mães de uma favela exatamente em cima do colégio que era um terreno grande ali no Alto do Pinheiros então as mães chegavam de carro com as suas branquinhas bonitinhas e as outras mães com os pretinhos da favela ficavam alinhadas fora da escola como as crianças esperando porque depois que as crianças brancas entravam as freiras davam de comer ofereciam prato de comida também para as faveladas então eu me lembro disso nunca mais vou esquecer Bianca minha filha dois anos e meio disse mãe que é que que é essa gente ali eu disse ah minha filha essa gente mora naquelas casinhas feias e as freiras fazem uma coisa muito bonita dão aulas para as crianças aprenderem a ler e a escrever ensinar trabalhar para elas poderem ter uma condição de sair dessas casas e morar de um jeito melhor então ela ouviu e disse mãe como é que é então eles estudam eles começam a trabalhar e aí melhora e aí vão fazer casa de tijolos e vai fazendo a casa assim a parede vai subindo e quando chegar no telhado eles já ficaram brancos e quando chegar no telhado eles já ficaram brancos e e quando chegar no telhado eles já ficaram brancos dois anos e meio ela não ouviu isso em casa claro observação dela diz a Lia então como é que é os pretinhos moravam lá na favela se estão dando condição de trabalhar e ganha mais e poder morar melhor mas tem uma história na cor que vai acontecer na medida que a parede vai levantando ele vai clareando até ficar branco todo no telhado já está todo branco Fernanda e aí aqui a Lia traz uma frase da Jane Ellett aprendemos a ser racista logo podemos também aprender a não ser racismo não é genético tudo tem a ver com poder e aí ela traz para a gente a racial literacy aprendizado racial contra o racismo que é um conjunto de práticas que pode ser melhor caracterizado como uma prática de leitura ou seja o que nós podemos fazer para nos tornarmos antirracistas o que a gente pode fazer para nos tornarmos antirracistas eu trouxe duas eu trouxe esse texto que a Lia coloca lá no livro dela mas eu vou indicar para vocês no final o livro de uma autora brasileira sensacional o livro mais vendido no Brasil hoje que é o livro da Jamila Ribeiro um manualzinho antirracista que é essencial para a nossa discussão mas aqui no trabalho que a Lia cita ela fala o seguinte que essa racial literacy é primeiro um reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude que a Lia como ela fala de branquitude então ela parte muito dessas lições da branquitude então o que a Lia está dizendo olha que é preciso a gente reconhecer que existe um reconhecimento um valor simbólico e material de branquitude isso é possível eu me lembro que uma vez eu estava numa festa estava eu e dois outros amigos eu e um amigo foi ao banheiro e quando voltei quando voltávamos uma pessoa que conversava com aquele que havia ficado disse assim Leonardo olha que cara bonito e aí o Leonardo respondeu olha ele é juiz aqui no TJ e aí o amigo disse não mas eu estou falando do rapaz negro e aí o Leonardo disse sim ele mesmo é juiz então veja que o meu colega branco que estava comigo era juiz sem nem ser olha o privilégio se ele quisesse passar por juiz conversar com as pessoas ele poderia sair dali empregado ele poderia sair dali empregado ele poderia sair dali com namorando uma pessoa que ele pudesse considerar interessante ele poderia sair dali com uma série de situação então se ele estava ali já sendo juiz sem selo sem dizer nada não precisou dizer nada só a cor da pele dele o colocou nessa condição e coloca em outras tantas condições como a condição de competente a condição de inteligente a condição de habilidoso a condição de sujeito que consegue transitar por lugares é isso que nós vimos aqui sobre essa construção da identidade construção e atribuição dessas identidades e os lugares dessas pessoas então se a gente olhar para o nosso tribunal de justiça hoje com 7 mil servidores e a gente ter dificuldade para encontrar nas unidades judiciárias pessoas negras e se a gente vai subindo para os níveis gerenciais do TJ essa negritude vai desaparecendo é por isso é porque ao passo em que há um lugar privilegiado para alguns a um lugar não privilegiado para outros isso é o que nós estamos experienciando isso foi toda a construção que nós fizemos para estruturar a nossa sociedade e essa construção foi a partir da raça por isso que a gente diz hoje sobre o racismo cultural e aí seguindo temos aqui que uma das medidas a definição do racismo como um problema social atual em vez de um legado histórico George Clooney no discurso ele diz olha é eu sou parte do problema o racismo não ele não diz isso mas o racismo não é um problema um legado histórico o racismo é um problema atual as pessoas continuam sendo tratadas as relações sociais continuam sendo trabalhadas nessa lógica então não dá para dizer não isso foi legado três o entendimento de que as identidades raciais são apreendidas e um resultado aprendidas e um resultado de práticas sociais as identidades sociais são aprendidas e colocadas como resultado de práticas sociais não há aquela coisa não, isso veio de algum lugar isso aconteceu ah, mas é assim outro dia mesmo eu disse eu perguntei para um colega se ele era negro com o cabelo ruim ou branco daí eu perguntei para ele quem é que tinha atribuído o cabelo de negro com o cabelo ruim ele não sabia ah, deve ter sido coisa cultural não, isso é prática isso é colocado ali como algo atual quatro a posse de pragmática de um vocabulário racial que facilita a discussão de raça, racismo e antirracismo cinco a capacidade de traduzir e interpretar códigos e práticas racializadas na nossa sociedade último análise das formas em que o racismo é mediado por desigualdades de classe e hierarquias de gênero e heteronormatividade essa é uma obra mais teórica uma obra de uma sofisticação mais profunda aqui aqui nós temos uma obra claro que sem desmerecer o conteúdo dessa obra que é fantástica é uma obra que traz uma reflexão importantíssima sensacional que é esse pequeno manual racista esse pequeno manual racista ele é mais diário ele é mais didático para a gente mas antes de chegar no pequeno manual racista mais uma declaração aqui lá dos entrevistados da professora Lia Weiner e é aquilo que é a ideia do antirracismo a ideia das medidas antirracistas ela diz o seguinte olha eu tenho uma colega que também é doméstica a entrevistada dizendo ela é negra e um dia fiquei conversando com ela e ela dizia de algumas situações racistas que passavam fiquei ouvindo e de repente não escutei mais nada pois fiquei me imaginando na mesma situação que ela fiquei me imaginando na mesma situação que ela estava e fiquei pensando como seria se fosse ela se eu fosse ela como seria se eu fosse ela fiquei imaginando aquilo de não conseguir o emprego pela cor da pele e depois pensei na mesma situação sendo eu mesma é estranho porque imaginei que deve ser difícil ela saber que não conseguiu emprego porque é negra ou por outro motivo eu quando não consigo não preciso pensar que é a cor da minha pele isto me faz pensar como a vida do meu pai e da minha mãe e da minha mãe é mais difícil que a minha e aí a gente tem esse pequeno manual antirracista que começa a ter essas sensibilizações para a gente adotar medidas antirracistas enquanto justiça antirracista enquanto justiça antirracista eu vou tirar aqui porque aí vocês podem só acompanhar primeiro a justiça precisa se informar sobre racismo nós precisamos discutir isso todos os cantos nós precisamos conversar sobre isso nós precisamos fazer essa medida que o TJ está fazendo é uma medida interessante agora só para vocês terem uma ideia o racismo surgiu quando? o racismo surgiu quando? foi de 2017 para cá aqui é claro que é também uma crítica mas também é um aprendizado mas a escola judiciária nossa o TJ e a Constituição o TJ começou a falar de racismo de 2017 para cá é uma atitude antirracista mas a gente também tem que considerar que outras justiça não fizeram o TJ enquanto não fez era era silente ocultava essa discussão que é tão valiosa para a gente nós não temos ideia do quanto que a população negra ao acessar esse tribunal tem dificuldade de ter essa instituição como credenciada para resolver os problemas que elas sentem como sensíveis nós não procuramos a justiça por qualquer situação e eu preciso de credenciar é como se eu fosse num médico e eu sentisse confiança nesse médico sentisse confiança na minha professora sentisse confiança nas coisas isso é empatia e empatia tem a ver com identidade tem a ver com esse reconhecimento quando a gente fala de representatividade nós estamos falando de só uma prateleira com negros ali para poder colorir a situação não estamos falando de credenciamento para legitimidade para legitimação e as instituições começam se informando sobre isso nós precisamos se informar o meu estagiário questionando o advogado se estava ali assinando ou não sursi é porque o meu estagiário está na lógica da nossa instituição o meu estagiário está na lógica da nossa instituição enxergar a negritude enxergar a negritude não sei se aqui quem está me assistindo já testemunhou algumas vezes eu comentar ou até mesmo presencialmente mas eu já tive caso da pessoa entrar no meu gabinete e conversar com o meu oficial de gabinete falando como se estivesse falando com o juiz não foi só uma vez lá no Bandeirante mesmo aconteceu isso com o Rafael com o Rafael Godin que estava ali nós estávamos conversando na sala uma pessoa chegou para poder conversar comigo e começou e se dirigiu a ele daí ele diz não eu não sou o juiz não a pessoa sou da sala ela foi lá para a minha diretora dizer não vista lá dentro da sala sim aí ela volta e falou prazer tudo bem então enxergar a negritude reconhecer privilégios da branquitude ninguém está aqui dizendo nossa vocês são dos brancos aliás eu costumo dizer não sou inimigo de branco de jeito nenhum aliás nem o movimento negro ninguém que escute racismo com seriedade é inimigo de branco de forma nenhuma a única coisa que nós precisamos discutir é privilégios porque aí a gente não está tendo igualdade o que nós discutimos o que a gente vai evidenciar é a questão dos privilégios da branquitude que existem como eu disse para vocês perceber o racismo que está internalizado eu eu negro um homem negro já tive dezenas de atitude racista eu já disse aqui e digo sem o menor problema certa vez eu em sala de aula e que é um espaço sagrado que é a escola da magistratura por ser o único professor negro que dá aula na escola há tempos foi por durante muito tempo o único aluno negro da escola da magistratura na minha turma quando eu fazia preparação para juiz fui o único aluno negro da sala com mais de 100 alunos outro dia dando aula invisibilizei uma senhora negra na sala de aula invisibilizei não foi esquecimento não foi de fato achar que eu estava dando aula para um determinado grupo social e que a hora que terminou a discussão eu então encerramos e ela levantou a mão e disse não eu ainda não participei e não foi esquecimento foi invisibilização mesmo a gente tem que perceber as nossas atitudes eu ainda vejo o homem negro na rua minha família se minha mãe entra na loja e alguém revirar a bolsa dela vai achar que é natural outro dia meu irmão brigou com a esposa porque a esposa fez um barraco numa festa porque a filhinha dela estava na piscina e uma outra criança pediu para tirar a minha sobrinha da piscina porque ela tinha um cabelo feio e a mãe da criança concordou então a minha cunhada deu um escândalo e meu irmão falou não precisava disso então a gente internaliza isso e não é algo assustador porque olha a cultura que nós vivemos olha o que a gente teve olha o retrato que a gente viu aqui de cultura de arte o direito o direito é um instrumento poderoso para a manutenção do racismo quando a gente traz o direito para discutir propriedade igualdade violência doméstica discutir família discutir crime discutir tudo quanto é coisa baseado na neutralidade racial é porque nós estamos de um lado da discussão nós estamos de um lado da situação porque a neutralidade ela é colocada a partir da branquitude se ela é a partir da branquitude quer dizer que nós estamos tratando de maneira hierarquizada os negros apoiar ações educacionais preocupar-se com isso em São Paulo quando a professora Lia estava escrevendo o livro e alguns pais e algumas entidades contatou a escola para a escola implementar a lei 3.169 que cuida do ensino de África nas escolas sobre a África nas escolas uma lei que tem mais de 11 anos e até hoje não foi implementada o muro da escola foi pichado proteja as nossas crianças brancas e a gente vendo então como que algumas pessoas eles se preocuparam com essas ações afirmativas e foram atrás e defenderam sobre isso apoie políticas educacionais afirmativas eu falei transforme o seu ambiente de trabalho transformar o seu ambiente de trabalho no meu ambiente de trabalho no tribunal de quase 14 anos eu trabalhei com uma estagiária negra eu acho que dois estagiários negros eu nunca tive um servidor negro lá e dos lugares onde eu tenho conhecimento de servidoras negras que já me procuraram para conversar para revelar a sua solidão para revelar a sua dor pela violência que sofre porque as pessoas olham para o seu cabelo como algo estranho porque as pessoas olham para ela como um sujeito que vai causar confusão porque vai falar de raça naquele ambiente porque ela vai querer ocupar um espaço que vai incomodar os outros isso acontece nos nossos dias nos nossos gabinetes nos nossos cartórios todos os dias e eu como disse para vocês eu quanto homem negro trabalho no tribunal de justiça desde 2007 fui dar conta e fui poxa me incomodar com uma ausência de negro um pouco tempo atrás e a gente começa a andar eu ando para vários lugares enquanto presidente da Margem eu andei para vários lugares e a gente vê mesmo os negros nas portarias os terceirizados ou então limpando o chão do tribunal ler autores negros eu vou colocar aqui para vocês coloquei já a coloquei para vocês a Djamila e vou colocar aqui também dois autores negros que eu reputo sensacionais que eu preciso colocar aqui porque é importante a gente conhecer eu tenho dois autores aqui que são incríveis dois autores sensacionais que a gente pode ler é uma leitura leve uma leitura bem didática auto-explicativa que vai fazer a gente compreender um pouquinho não vai doer não vai doer mesmo porque muita gente acha assim aí eu não vou mexer com um negócio de racismo não porque vai que dói e pode doer um pouco mas a dor vai ser vai ser vai ser importante para a gente olhar para a nossa sociedade de uma maneira um pouco mais igual muito bem então para terminar só vou indicar esses dois autores aqui que é o professor Silvio de Almeida que essa semana foi o assunto mais comentado do Twitter quando esteve na TV Cultura no Roda Viva de segunda-feira passada e esteve ali e olha como é que a gente ainda continua reproduzindo coisas né muitos depois disseram olha temos aqui um especialista em racismo o professor Silvio antes de discutir racismo é economista o professor Silvio é formado pela Universidade de São Paulo é professor é entende de um tanto de coisa é filósofo e aí a gente colocou o professor Silvio apenas como especialista em racismo né o professor Adilson Moreira que eu vou colocar aqui os dois aqui para a gente o professor Adilson Moreira deixa eu ver se é esse aqui é esse mesmo o professor Adilson Moreira tem pós-doc em universidades americanas em Harvard da aula IE escreve muito e muita gente às vezes vê o professor Adilson também como especialista em racismo aliás muita gente chega no professor Adilson e fala olha não vamos ficar falando de racismo não porque você vai se queimar um pouco né então está aí essas obras que são importantíssimas vamos ler os autores negros eu faço questão de citar aqui vamos questionar a cultura que a gente consome né vamos questionar a cultura que a gente consome na semana passada a gente teve aí a Crespinha né o relançamento da Bombril de uma bucha com o nome Crespinha a gente tem que começar a questionar esse tipo de atitude né a gente tem que começar a questionar essas propagandas por exemplo sobre educação infantil escolas crianças só aparece aquelas crianças lindas brancas aquelas coisas né começar a olhar um pouquinho para isso os eventos que a gente participa quantos eventos que nós participamos que tem lá um painel só esses dias tinha um evento aqui eu me lembro qual que era a instituição 33 33 palestrantes num evento festejadíssimo 3 mulheres dos 33 3 mulheres nenhum nenhum foi questionar a pessoa disse assim vou processar você por me acusar de racismo eu falo porra é reais dessa maneira vamos ver o que a gente está consumindo vamos ver o que a gente está colocando como isso e aí ser racista e ser racista enquanto justiça demanda bastante coisa demanda desde a nossa portaria dos nossos tribunais demanda ali da nossa portaria da maneira de como nós estamos acolhendo as pessoas da maneira de como nós estamos enxergando a negritude da maneira de que de como nós recebemos essas pessoas dentro das nossas unidades da maneira de como nós vemos o direito aplicamos o direito já estamos farto de dizer que a justiça seletiva e seletiva para a justiça penal é seletiva para a questão racial está na hora de começar a fazer alguma coisa está na hora de começar a incomodar os nossos juízes ah eu sou servidor o que eu posso fazer muito começa a questionar isso começa a questionar o policial que leva o sujeito lá na na unidade de judiciário na sala de audiência diz que está ali o que te peba a gente pode questionar isso a gente pode começar a questionar uns aos outros mas poxa quem trabalha em vara criminal sabe muito bem disso a gente pode começar a questionar uns aos outros como é que nós estamos recebendo as mulheres negras de violência doméstica como é que nós estamos tratando de tudo isso que a gente até então acha que é normal e inviabiliza então é fazer a lição de casa mas olhar também para o lado externo olhar para os nossos servidores para as nossas práticas para as nossas piadas para o nosso racismo recreativo olhar para as nossas palavras para o nosso vocabulário nós temos um vocabulário que ainda segue muitas questões racistas o passado é negro estou putando isso aqui olhar para a forma com que nós recebemos no interior do sistema de justiça como cuidamos dos direitos dessas pessoas questionar sim os nossos juízes sobre algumas práticas alertá-los olha por que que isso acontece olha que esse caso esse processo tem cor esse processo não tem cor como é que a defensoria pública cuida disso como não cuida esse cuidado a gente pode empreender no dia a dia e promover uma justiça antirracista com certeza bom depois de uma hora e 45 minutos eu penso que eu tenho que parar obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e aí eu penso que eu tenho que ir no dia eu penso que eu tenho que ir